Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Vem Pra Roça com a Lua. Olha só que dia lindo que amanheceu aqui no sítio, gente. Olha que sol maravilhoso. O céu tá com algumas nuvens, mas tá muito gostoso. E eu tô aproveitando, acabei de acordar. Tô aproveitando pra começar a gravar esse vídeo pra vocês. Hoje é segunda-feira, a minha primeira segunda-feira de férias. Quer dizer, férias não recesso, né? Porque são só duas semaninhas pra descansar. Mas, de qualquer forma, não preciso estar trabalhando. Aí aproveitei, a gente aproveitou pra vir aqui pra Roça. Tem muita coisa pra gente fazer aqui. Nós resolvemos dar uma renovada na pintura, de dentro, de fora da casa, que a gente não tinha feito ainda, desde que a gente construiu a casa. Aí o meu irmão veio pra poder pintar. O outro, meu irmão, também tá aqui pra ajudar numa pequena obra que a gente vai fazer ali na horta. A gente vai aumentar uma partezinha lá que meu marido queria ter mexido já faz tempo. Eles já estão até lá mexendo. Daqui a pouco eu vou lá mostrar tudo. E aí tem bastante coisa agora durante essa semana e a outra pra gente poder fazer. Vai sair bastante vídeo aqui pra vocês. Então, espero que vocês acompanhem. E daqui a pouquinho eu levo vocês lá na horta pra gente ver o que eles já estão começando a fazer. Olha só que gostoso, pessoal. Olha o solzinho da manhã. Tem até um pouquinho de orvalho ainda no chão. As minhas galinhas estão ali. Pastando. E aqui é a minha horta. Então, aqui é a parte de baixo. A gente vai colocar um canteiro. Você quer aparecer também? Quer? Aqui embaixo é um... Meu marido quer fazer uma fundação aqui pra fazer um canteirinho aqui. No sentido do comprimento, ó. Então, ele já cavucou ontem tudo aqui. Já fez a parte aqui de baixo. E agora a gente vai fazer lá o concreto pra poder colocar aqui e fazer as coluninhas, ó. Aí aqui é onde que encerra a horta, né? E aí nós vamos aumentar e colocar um canteiro aqui pra baixo. Que eu ainda não sei se eu vou colocar inhame, algumas coisas assim que eu quero pôr de cá. Mas como é aberto, não tem como colocar porque as galinhas mexem. Quando tem algum gado aqui, os gados também vêm e mexem. Então, nós estamos assim, ó. Terra pra todo lado aqui, ó. E essa pequenininha vem aqui pra poder catar minhoquinha na terra, né? Aí agora tem lá em cima, o pessoal tá mexendo lá quase com a ferragem. E daqui a pouco vai começar a fazer a massa pra pôr aqui. E aí eu vou mostrando um pouquinho de cada vez pra vocês. Aqui, gente, eu tô dentro da horta. E aquela parte que eu mostrei pra vocês fica aqui, ó. Do lado de fora, tá vendo? Então, vai fazer esse canteiro aqui nos fundos aqui da horta. E aqui também, na lateral, ó. Aqui é a esperqueira e é onde fica o pé de chuchu. Ali do lado de fora também vai fazer... Vai aumentar uma parte ali, ó. Que isso vai ser depois que terminar ali nos fundos. Eu vou aproveitar e mostrar um pouquinho a horta pra vocês. Olha só o canteiro de alho, como que tá bonito. Agora ainda tá com um pouquinho de orvalho ainda. Que caiu durante a noite. Olha só como tá lindo. Tá verdinho. Aqui tem bastante avião que nasceu no meio. Olha só como tá bonito. Olha que lindo. Ali tem um pé de mostarda, que é uma delícia também. A gente gosta. É uma verdura bem tradicional aqui da nossa região. Todo mundo, principalmente as pessoas mais antigas aqui de Minas, com certeza gostam de mostarda. Que é uma coisa assim que desde a época da minha avó a gente já comia e sempre estivemos em casa. Olha esse agrião que lindo. Por causa do esterco do alho, ele cresceu que tá enorme. E o alho também tá muito bonito. Olha só. Bem verdinho. Dessa vez teve pouca geada, então não queimou ele. Tá uma maravilha. Olha só. Aí aqui na frente tem as pimentas, que agora ficam feinhas. Aí depois a gente poda. Em setembro, começam as chuvas. Elas brotam novamente. A salsinha também tá bonitinha. Bem verdinha. Do lado de cá tá a cebolinha. Agora aumentou bastante também. Bem verdinha. Aqui em cima tem um canteiro. Que já tá prontinho pra gente plantar. Que eu vou plantar um pouquinho de chicora e de repolho. Aqui tem mais um pé de salsinha. Que eu acho que até já mostrei. E esse verdinho aqui, somente de alface. Também que eu já plantei. E aqui em cima é o canteiro de alface. Que algumas morreram. Mas elas já estão bonitas. Olha só. As que escaparam. Estão lindas. Eu acredito que semana que vem já dá pra colher. E aqui na frente o canteirinho novo de covo que nós fizemos. Estão muito bonitinhos também. Já estão bem verdinhas. Daqui a pouco já pode colher também. Então um pouquinho da minha horta. Aqui é canteiro velhinho. Canteiro de covo que a gente tá usando. Esse aqui a gente vai tirar e plantar de novo. E tá assim mais ou menos a nossa horta. O marido tá ali trabalhando. Virou servente pedreiro agora também. E aqui canteiro de obra. A areia e brita pra todo lado. E a casa, gente, tá assim, ó. A pintura como que tá feia. Faz muito tempo, como eu falei, que a gente não pinta. Então tá bem suio já por causa da chuva. Olha só. Que começa a ficar com aquelas partes pretas. Olha aqui, ó. Vou mostrar bem pra vocês antes. Pra depois a gente mostrar o antes e o depois. Olha como é que tá isso. Tá bem, Fê? E aqui tem muita umidade por causa da mata. Então estraga a pintura rapidinho. Oi, Romeu. Oi, amor. Fala oi pro pessoal, Romeu. Hein? Então tá bem ruim assim, ó. Aí nós vamos pintar de novo. Eu já escolhi uma outra cor. Depois vocês vão ver. Tô achando que vai ficar muito bonito. A parte de cima lá também, ó. Daí em cima também eu preciso de retocar. Então nós vamos fazer tudo isso. Aproveitar e fazer agora. Lá no varal já lavei algumas roupas ontem. Aqui tem umas leis que nós vamos fazer uma fogueira também. No final da semana. Então assim, vão ser 15 dias de bastante atividades aqui. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar. Ontem meu marido já roçou aqui também, ó. Essa parte aqui. Já tinha enroçado antes, mas o mato cresceu. Agora já roçou de novo. Ficou bem legal. Eu gosto muito dessa parte aqui limpinha assim. Que fica gostoso. As galinhas vêm aqui e ficam andando de tarde. Nossa, eu adoro. Então tem bastante atividade pra gente fazer aqui. Conforme eu for desenrolando, eu vou mostrando pra vocês. Amanhã também vai chegar o porquinho. Todo ano eu encomendo um porco. O meu outro irmão vem. Ano passado eu até mostrei algumas coisas pra vocês. A gente fazendo torresmo, chouriço, feijoada. Esse ano eu vou ver se eu consigo mostrar com mais tempo e mais detalhes. Então também vai ser uma das coisas que nós vamos fazer aqui. Então tem bastante atividade, como eu falei. Espero que vocês acompanhem aí. Muito obrigada a todos por estarem assistindo. Por estar deixando seu joinha. Todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de acionar o sininho das notificações pra receber a notificação dos vídeos novos. E deixar o joinha também, que é muito importante. Até o nosso próximo vídeo, então.